O senhor não acha que é justo viver assim? Não, não é justo. O saúre mais tem que tomar banho no local limpo, asseado. O senhor ficaria preso assim? Não, não, mas eu sigo lá. Nossa! É... Olha o rabo desse cachorro, senhora. Vocês não têm condições, vocês podem ceder ele, se tem um granote. Ah, essa casa tem pai de hoje, saúre! E agora? Quem quer? 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 Esquece! É o Bernardo! Esquece! É o Bernardo! Gente, o local da onde a gente foi esse era completamente salão. Olha isso aqui! Eu vi que nós tiramos eles, tive que ver a felicidade que nós tiramos eles. Eu vi os vídeos, né? Ah, eu vi, mas eu vi uma vez só e pronto. Eu abaquei, mas eu não quero mais isso tudo. Olha isso! Isso aqui pra nós é o que vale, sabe? Querer proporcionar mais qualidade de vida pros animais também transformou a vida de vocês. Vocês lembram desses dentinhos, né? Vocês lembram desses dentinhos? Eles mudaram muito a nossa vida. A gente sempre achou, de repente, que nós estávamos mesmo. A gente realmente é o contrário. Realmente é emocionante, assim, sabe? A gente vê da onde a gente tira, quando consegue um lar, quando consegue uma transformação de vida. Para a gente isso é gratificante. Você tem noção que você transformou a vida deles, né? É isso aqui que compensa o nosso trabalho. Tchau! Tchau!